Eles entraram com a pedra, aí o vereador impetrante ingressou com a Grave Instrumento, no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça me pediu informações sobre o mandamento do processo e falou pra mim decidir eliminar. E eu decidi eliminar hoje e dei as informações. Eliminar ou indeferir eliminar é um argumento de que o caso não pode ser decidido agora. Tem que esperar as informações, esperar a relação processual ser concretizada. Eu não decidi, mas de imediato, eliminarmente eu entendi que não era caso de definir eliminar não. De anulação no caso, né? Eles querem, eles estão pedindo que se destitua a mesma, né? Eu entendi que não era caso. Liminarmente, eu não estou examinando o método não. E em relação ao vereador Antônio Paduano, eu entendo que ele tem que ser citado. Eles também não estão concordando com essa determinação. Eu não obedece de perguntar pro senhor. Dentro da prática, eu não sei o nome correto, de um mandado de segurança, é possível abrir pra ouvir outras partes? Ele não teria que ser decididamente julgado se apresentou o documento ou não apresentou? Ou o mandado de segurança pode ser tratado como um processo normal? Eu entendo esse vídeo. É um processo normal. Mas tem que ouvir por quê? A decisão, vamos supor que a sentença do mandado de segurança entenda que o Antônio Paduano não poderia ter renunciado. Eu estou forçando o Antônio Paduano a integrar a chave com o correto. Ou seja, a sentença vai atingir ele diretamente. Por isso que eu mandei ser citado. Por causa que eu entenda a sentença do mandado de segurança. Eu falo assim, não, se vocês, impedantes, estão certos, a chapa tem que concorrer. Conclusão, o Antônio Paduano estaria automaticamente concorrendo ao cargo. Entendi. Por isso que eu mandei ser citado. O entendimento meu é que tem que ser citado. E qual o prazo, qual é o procedimento daqui pra frente, quais são os prazos? Agora é o seguinte, é o tribunal que entrou com a gravação do tribunal, o tribunal é decidido, né? E aqui, no meu caso, no caso aqui, é esperar se o tribunal vai entender que o Antônio Paduano tem que integrar a relação processual ou não. Sim. Doutor, só pra esclarecer pro leitor, quando que a parte tem esse direito de entrar com a gravação do leitor? O que seria um agravo do leitor? Eu dei uma decisão, determinando que o Antônio Paduano fosse citado. Pra entregar o processo. O fundamento é esse. Porque eu acho que vai estar as informações também. Eu penso que a sentença do mandato de segurança, ela vai atingir o Antônio Paduano diretamente. Se eu entender que o Antônio Paduano, a sentença, entender que ele não poderia ter renunciado. Ele tá aí obrigando ele a concorrer. Forçando ele a concorrer. Por isso que eu entendo que ele tem que ser citado. Agora, os impetrantes estão entendendo que não precisa ser ouvido o Paduano. E a decisão minha aqui, do juiz primeiro grau, é que tem que ser ouvido. Aí, se eu correr pro tribunal, a legenda fala assim, Não, o Paduano não tem que ser ouvido. O verado Antônio Paduano não tem que ser ouvido. O que eles entrarem pro tribunal, foi com a mesma situação. Com a sua decisão agora, a decisão do senhor, eles vão tentar, pode tentar recorrer. Em segunda instância. Isso, eles já estão lá, querendo que o tribunal aprecie essa situação. Mas o tribunal não poderia ter apreciado, porque eu não tinha decidido ainda. Agora eu decidi. Ah, tá, o senhor decidiu posteriormente, o senhor decidiu anteriormente a decisão do tribunal. É, que é o seguinte, que eu não tinha decidido eliminar. Eles tinham pedido eliminar. Eu falei assim, eu vou decidir eliminar, depois que vocês que querem a situação do Antônio Paduano. Porque o Antônio Paduano é um disconsorte necessário no meu entendimento. Aí eles recorreram pro tribunal contra isso. E o tribunal falou assim, ó, decida eliminar e presta informações sobre o que era bom do Antônio Paduano. E aí eu prestei. E o argumento meu é esse, que ele tem que ser ouvido, porque ele vai estar diretamente... A sentença vai atingir, se na eventualidade se entender que ele não poderia ter desistido. Certo, doutor. Agora o processo, então ele corre em segunda instância. Não mais o senhor manifesta no processo? Não, o processo está correndo aqui. Quanto senhor pode... Nunca eles entraram em segunda instância, justamente sobre essa participação ou não do Antônio Paduano no processo. O que está se vai discutir, o tribunal vai decidir isso. O verador Antônio Paduano tem que participar ou não do processo. Eu estou entendendo que tem que participar. Mas o desembargador pode entender que não tem? Pode entender que não tem. É isso aí que nós temos que esperar agora a decisão do tribunal. Porque o processo agora ficou suspenso. Tem que esperar o tribunal decidir. Por quanto tempo o senhor acha que o tribunal decide isso? Ah, isso eu não sei, mas eu acredito que é rápido. É uma decisão, nesse caso já grava isso. Agora vai ouvir também a Câmara, o tribunal vai mandar ouvir a Câmara, vai apresentar a defesa lá no tribunal. Agora o tribunal vai decidir isso. Se precisa ou não de citar o Antônio Paduano. A decisão está sendo decidida. Mas depois volta o processo para o senhor manifestar nele ou não? Volta. Eu tenho que decidir o processo. Só deu uma liminar. Hoje entendendo que não é caso... Suspender a eleição. É. Mas é uma decisão liminar. O senhor pode reformular também essa decisão? Posso na sentença. Na sentença eu posso entender que é caso de anular também. A eleição é determinar que se passa a nova eleição. Isso pode acontecer também? Porque o mandato de segurança é para isso. O mandato de segurança é para anular a eleição. Para determinar que se passa a nova eleição. O pedido foi nesse sentido. E pedido é eliminar. Para suspender. E eu entendo que não é caso disso. Por quê? O Antônio Paduano teria desistido. Mas eu não ouvi ela ainda no processo. Ele que vai poder... Mas ele não apresentou o documento segundo a... O argumento é esse. Mas ele tem a assinatura de lá. Mas eu queria ver elas. Por isso que eu não determinei que ele fosse citado. Para eles esclarecer a situação. Então, por isso...